Vamos investir em educação. A saúde precisa estar em primeiro lugar. Pode acreditar, vamos fazer tudo isso. Posso te fazer uma pergunta? Você acredita em promessa eleitoral? Bom, acho que você deve estar um pouco cansado do blá 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 e das promessas mirabolantes. Agora, e na matemática? Você acredita? Eu acredito. Sou engenheiro. Os números não mentem. Então, eu te convido a olhar esses números e conhecer um pouco do meu trabalho. 2002, Meireles assume o comando da economia no governo Lula. Sua missão? Tirar o Brasil da crise. Com Meireles, o dólar que tinha disparado caiu de R$ 3,99 para R$ 1,65. A inflação baixou de mais de 12% para menos de 6% ao ano e o salário rendeu mais. Com Meireles, o Brasil criou 10 milhões de empregos com carteira assinada. A quantidade de pessoas que viajavam de avião passou de 36 milhões para mais de 85 milhões de passageiros. E a quantidade de pessoas no ensino superior quase duplicou de 3,5 milhões para 6,3 milhões. Quando o Lula me chamou para tirar o país da crise, eu coloquei algumas condições. Independência total e que a política ficasse longe da economia. Com o Temer, foi a mesma coisa. Política longe da economia. Eu não deixo os políticos torrarem o seu dinheiro à toa. Sou chato com eles para ajudar vocês. E é isso que eu estou te oferecendo. Ser um presidente chato com os números e cuidadoso com o seu dinheiro. Se já conseguimos fazer isso antes, por que não fazer o mesmo agora? Se você topar, eu topo. É só me chamar. Chama o Meireles presidente. Tchau.